Outra vez vem você, com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa, com o sapato e o coração nas mãos É dá pra ver, e você bebeu além da conta O que está acontecendo me conta, não esconda pro jogo Eu sei que ele te vai sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí, até quando vai sofrer assim, o que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se cê pode sorrir? E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir Diz o que vai ser E aí Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí, até quando vai sofrer? E aí, até quando vai sofrer assim, o que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se cê pode sorrir? E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou vou desistir? E aí, tem cinco minutos pra se decidir E aí, tem cinco minutos pra se decidir E aí, tem cinco minutos pra se decidir